O TELA 1 está no ar Você conhece o samba dos sindicatos? A repórter Alana Aguiar mostra um pouco desta roda que já é tradicional em Curitiba. E eu fico por aqui, porque o TELA 1 volta na segunda-feira com muito mais informação. Até lá! Olá, eu sou Alana Aguiar e vou mostrar para vocês o que eu costumo fazer nas minhas horas livres. Estou aqui no Bar São Tomé, no bairro São Francisco, onde acontece a roda de samba dos sindicatos. Vamos conferir? A clássica roda de samba dos sindicatos acontece a cada 15 dias no Bar São Tomé. Resgatando muitos sambas de terreiro, parte do alto, sambas autorais e outras brasas, A roda é o foco da resistência de sambistas da cidade, que valorizam compositores locais, cariocas, paulistas, entre outros. Prepare o seu gogó e caia no samba. A entrada é franca, mas o suco de cevada é por sua conta. Para mais informações, acesse o Facebook do Samba dos Sindicatos. Lembrando que a roda de samba dos sindicatos acontece a cada 15 dias no Bar São Tomé, no São Francisco, pertinho do Largo da Ordem. E a entrada é gratuita. O fim de semana já está aí e o Curitiba Cult traz a agenda cultural completa com tudo o que vai acontecer aqui na cidade nos próximos dias. Olha aí! Vindos do Superstar para Curitiba, a banda Suricato faz show no palco do Curitiba Monster Hall neste sábado. O show na capital promete trazer canções do primeiro CD do grupo lançado em 2012, intitulado Para Sempre Primavera. Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir Fico à vontade então Uma das grandes vozes da MPB Maria Rita faz o coração batucar amanhã no Teatro Guaíra. Entre as canções do repertório da apresentação está o sucesso de sua mãe, Elis Regina, Águas de Março. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo Disque Ingressos, a partir de R$ 86,00. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Sábado e domingo, a atriz Heloísa Perissé faz duas apresentações do monólogo e foram quase felizes para sempre. As sessões acontecem no Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação. Este é o primeiro texto escrito e encenado por Heloísa. No texto, a atriz conta a história da escritora Lelê Santana, que irá lançar um livro sobre lugares para viagens a dois. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo ingresso rápido, a partir de R$ 40,00. Loretta, qual é o segredo do casamento feliz? O segredo do casamento feliz? E as atrações não param por aí. Neste fim de semana, Matheus Rolano apresenta no Guairinha a peça do tamanho do mundo. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 40,00. No domingo, a banda For Fun encerra a turnê do DVD ao vivo no circo. A apresentação acontece no Vanilla Music Hall e tem ingressos à venda a partir de R$ 35,00. Eu fico por aqui e a agenda completa do mês você confere no nosso site, curitibacult.com.br. Tchau, até a próxima! E sexta-feira é dia de Telesporte aqui no Tela 1 e o repórter Robert Souza nos mantém informados sobre tudo o que está acontecendo no Brasileirão e na Copa do Brasil. Olá, eu sou o Robert Souza e hoje no Telesporte vou falar sobre o final de semana dos times paranaenses. Mas voltando ao dia de ontem, teve Copa do Brasil e teve time paranaense jogando. O Curitiba jogou ontem aqui no estádio do Couto Pereira e venceu o Paissandu por 2 a 0, com gols de Zé Love e Keirerson. Para confirmar a vaga nas oitavas de final, Curitiba pode ter perdido por um gol de diferença no jogo da volta que estará classificado. Falando de Curitiba agora pelo Campeonato Brasileiro, ele joga no domingo contra o Corinthians às 4 da tarde. Se vencer, o time Coxa Branca sairá da zona de rebaixamento. Falando do outro time que jogou na Copa do Brasil, o Londrina recebeu o Santos e venceu por 2 a 1, com dois gols do Camaronei Joel. Para confirmar a vaga, apenas um empate é o suficiente para garantir o time paranaense na próxima fase. Agora o Campeonato Brasileiro da Série B. O Paraná Clube enfrenta o Vasco sábado às 4h20 da tarde no estádio de São Januário. A provável escalação que Claudinei Oliveira mandará a campo conta com Marcos, o gol, Chiquinho, Anderson Rosa, Alisson e Breno. No meio campo, Lucas Otávio, Marcos Serrato, Ricardinho e Lúcio Flávio. No comando do ataque, Thiago Alves e Arthur. Se vencer, o Paraná Clube sairá da zona de rebaixamento. Já o Atlético Paranaense vai até Belo Horizonte enfrentar o seu xará mineiro. O principal desfalque da equipe é o atacante Ederson, que foi negociado com o futebol dos Emirados Árabes. O Atlético Paranaense é o nono colocado com 19 pontos, vencendo-se aproxima do G4. Esse é o Telesporte de hoje. Segunda-feira, com mais informações, a Alice Assunção trará todos os resultados e a repercussão do que aconteceu no final de semana com os times paranaenses. Até lá! Música Guilherme, você sabe como é a rotina de um coveiro? Olha, eu não sei, eu acho que o pessoal de casa também não deve saber. Pois é, com boas histórias e experiências vividas no cemitério do Orleans, o coveiro Sérgio Gogola nos conta como é o dia a dia de um profissional do cemitério. Música Assim, discriminação, você quer dizer, porque você é coveiro? Não, a maioria só faz de brincadeira, né? Coveiro, eu ainda brinco, não sou coveiro, sou profissional do cemitério. Coveiro é muito feio, né? Eu comecei a trabalhar em 1981, já fazem 33 anos. E eu, na verdade, não escolhi, meu falecido pai trabalhava aqui e ele se viu sozinho. Daí o padre pediu para me vir dar uma mãozinha para ele uns dias, para me ajudar ele. E eu vim para ajudar ele uns dias e acabei acostumando e fiquei. Como tem bastante serviço, a gente não sai para procurar outros lugares, né? Construções, já convidaram para eu trabalhar. Eu preferi ficar aqui, mais tranquilo para trabalhar. Tem, assim, outras religiões que fazem umas coisas mais... Não sei agora o nome, eu venho da religião, porque no túmulo subterrâneo que estava fechando, assim, os caras começaram a jogar canjica em cima de mim, ali, em cima da massa, em cima de mim, ali, me cobrindo de canjica ali. E aí, como eles entram no cemitério para levar o caixão, eles não querem o carrinho, eles levam no ombro em cima. Eles dão dois passos para frente e um para trás. Dois para frente e um para trás. Então, demora para chegar no túmulo, porque é o ritual deles, né? A gente tem respeito, né? Porque cada um tem a sua religião. Mas é engraçado de ver, né? Porque não está acostumado, porque aqui é um cemitério, a maioria são católicos, né? Então, a gente é estranha de ver. Eles entravam, umas vândalas entravam ali para quebrar, roubar alumínio, metais, ali, roubavam o sumo para roubar e para vender por ferro velho ali, por... Esses pessoas que são drogados, são vistos da droga, eles acham mais fácil roubar aqui e vender lá, né? Uma ocasião foi sepultada duas senhoras no mesmo dia e uma foi enterrada com uma joia, as caratinhas ali, foi sepultada com aquelas joias. E a outra não, a outra é mais simples. E eles entraram à noite e só que eles vilaram o túmulo errado. Puxaram o defunto para fora e deixaram a calçada defunto, abrindo, porque às vezes não acharam a joia e foram embora. Mas, na verdade, onde estavam as joias, eles não conseguiram roubar. Nós fomos sabendo uma coisa estranha que aconteceu aqui, porque fui fazer uma ação um certo dia aqui, e quando eu abri o túmulo, que puxou o caixão para fora, o defunto estava de bruço. Daí até eu fiquei meio cabrinho. Como é que está com esse rapaz? Sabe que o interior é vivo? E justamente eu que fiz o sepultamento dele. Mas daí um dia conversando com o pessoal, com os rapazes da funerária, ele falou, não, esse rapaz era para ir como indigente no outro cemitério, e teve alguém que comprou um lote aqui para sepultar aqui, para ajudar a família, para não deixar ele ir como indigente. Mas como ele já estava muitos dias no ML, como o corpo está, nós só viramos o caixão, e na hora que, como ele cai, ali fica. Fechamos, pregamos o caixão, e precisamos assim mesmo. Aí me aliviou, porque falei, mas será que o interesse do rapaz vivo? Já passei a noite aqui, mas não. Não para me ver, para me procurar, mas por necessidade que passei, mas não vi nada de anormal. Acho que o que o pessoal fala é mais é lendas, assim, de que existe tal coisa, mas eu não vi nada disso até hoje. Acreditar em espírito, eu acredito, mas eu não abuso, sabe? Eu faço com o maior respeito as coisas aqui, porque eu não abuso essas coisas, mas não acredito que vai aparecer para mim, ou vai, como dizem que tem, vai aparecer uma pessoa ali, uma visagem ali. Eu não creio nisso. E para fechar o Tela 1 dessa sexta-feira, nada melhor do que rir dos erros de gravação de quem passou para os nossos estúdios. Roda aí! Agora os resultados da última rodada. Isso, tem que pular de errado. Seu próximo desafio é no domingo contra o Corinthians. Esse foi mais um Tela 1. Virei, não consegui enxergar. Respirei e passou. Evento beneficente. Casos de hepatite viral aumentam no Paraná. Evento pessoal breve que falou, beneficente. Então volta. Beneficiente. O condom com ligação terá no horário eleitoral. Todos sabem que os partidos políticos têm direito a... Eita, p***. E atenção, caro amigo... Eventos para a arrecadação... Nossa! Cidade mais antiga do Paraná está em festa. Teste de... Testes. ...a toda a vida. A ação acontece na rua 15 de novembro. Desculpa. Foi um jogo disputado. E a equipe ao viver e chegou a ficar atraso no pra... Ah! Atraso, atraso. Propagandas eleitorais. Quem nos... Ai, cara, eu não acredito. Que saco. Para tela1, arroba universidadepositivo.com.br. Amanhã o Tela1 está com... Nossa! Está de volta. Desculpa, gente. Não me bate, Lari. Não, não, Lari, não. No ano passado foram registrados mais de 20.800 casos de hepatite viral no Estado. Não tem 20 mil aí. Não? Não é 20? Não, viu? Então vamos lá, não mil então de novo. O prazo para fazer o cartão transporte terminou hoje. A... Desculpa. Dia 2 de outubro. Nesta terça-feira, dia 8, os tribunais eleitorais... Eleitorais. A equipe do Nova Orleans... É difícil falar, Orleans. Taxistas tira 200 motoristas das... Por que tanto... Essa gente... Terminou hoje. A partir de... Segundo os dados da Receita Federal, em 2010 as trans... Beneficente. 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 Assim? Como é que é que fala, Léo? Não sei, Lari. E o Tela 1 desta sexta-feira fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com muito mais informações. Clique aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Participe do nosso jornal. Envie fotos, vídeos, críticas e sugestões para tela1. Arrobauniversidadepositivo.com.br Um ótimo final de semana. Até semana que vem, galera. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri